Muito obrigado, senhor presidente. Quero saudar todos que apanham a sessão, uma sessão histórica que nós hoje vamos vivenciar, porque será votado, é o desejo da Câmara dos Deputados, é o desejo majoritário dos parlamentares, em particular aqueles que se preocupam com a educação, que nós votemos o substitutivo apresentado pela deputada professora Dorinha para o novo Fundeb, um Fundeb permanente, que agora não ficará aí ao sabor da flutuação de um período específico de funcionamento, um Fundeb que garanta um aumento gradativo da contribuição da União, nada mais justo que a União poder contribuir com a educação e com o futuro do nosso querido Brasil, que nós queremos um país desenvolvido e sem educação isso não vai acontecer, e ao mesmo tempo que garanta 70% para a valorização dos profissionais da educação, não apenas dos professores, e os professores são extremamente importantes nesse processo, mas a comunidade escolar é mais ampla, então que nós possamos garantir que as nossas escolas sejam espaços atrativos com equipes valorizadas e que possam transmitir e retribuir esse olhar da sociedade brasileira para com elas em uma educação de qualidade que prepare o nosso país para o futuro. Mas eu gostaria de dizer também que nós precisamos pensar nos desafios de fazer educação na Amazônia, na Amazônia eu vejo um estado do porte do Amazonas ou do Pará, o meu querido estado do Amapá, o que é levar a educação para comunidades ribeirinhas muito afastadas da capital e dos centros urbanos, esse é um olhar que infelizmente ainda não existe do estado brasileiro para a Amazônia, como levar para pequenas comunidades que têm um contingente populacional também muito reduzido, uma educação de qualidade para que os filhos dos ribeirinhos, dos indígenas, dos quilombolas também possam sonhar com essa inclusão social que se faz pela educação. Então, votemos hoje o relatório da professora Dorinha Seab, votemos e aprovemos um novo Fundeb para mostrar a autonomia da Câmara dos Deputados. E eu queria, para concluir, senhor presidente, fazer essa solicitação, vários parlamentares têm feito esse pedido, votemos o projeto que foi aprovado no Senado de suspensão do desconto dos empréstimos consignados, dos servidores públicos, dos aposentados e pensionistas da União e dos Estados. Os bancos nesse país nunca perdem e nunca dão a sua contribuição. Já foi dito isso, mas não se trata de um calote, que nós vamos apenas transferir a data de pagamento para um outro momento, e isso será feito. Então, os bancos podem fazer um ajuste de fluxo de caixa para darem a sua contribuição, que não estão dando para os micro e pequenos empresários, para o Estado brasileiro em tempo de pandemia. Muito obrigado, senhor presidente. Paute, por favor, o PL da suspensão dos empréstimos consignados o mais rápido possível.